Leitura da Carta do Apóstolo Paulo, Coríntios 3, 18-23 Irmão, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade, pois sua sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito está escrito, ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto que ninguém põe a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, presente e futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Salmo Exponsorial 23, 24 O Senhor pertence à terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence à terra e o que ela encerra. O mundo inteiro com os seres que polvoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Sobre isso, deixe-se a benção do Senhor e a recompensa do seu Deus e Salvador. E assim a geração dos que o procuram. E do Deus de Israel, buscam a face. Evangelho de Lucas 5, de 1 a 11 Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezará. E a multidão apertava ao seu redor. Para ouvir a palavra de Deus, Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para as águas mais profundas. Lançai em volta a rede para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção a tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram apanhar tanta quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então fizeram assinar os companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. E eles em Erem, encheram as duas barcas, a ponte quase afundaram. Ao ver aquilo, Simão, pediu, tirou seus pés, dizendo. Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. É que os quantos se apoderaram de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Já que João, filho de Zebedeus, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão. Não tenha medo, de onde diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo seguir Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Crie, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo dedo do Espírito Santo, nasceu da vida de Maria e partiu do seu pão espelhado, foi crucificado, morto e ceptado. Diz, que é a emoção do mostro, todo o seu dia subiu o céu, está sentado direito, Deus Pai, Todo-Poderoso, que não diante a julgar os dias mortos. Crie, Deus Pai, Espírito Santo, nasceu da igreja católica, o meu outro santo, na emissão do pecado, na inscrição da carne, e de eterna, amém. Estão glorioso em honra e glória e santíssima trindade. Glória ao Pai, o Filho de Cristo e Santo, mesmo possível que você reclamem, meu Jesus, perdoai-lhe, vai-lhe, flungo e inferno. Leva as almas, tudo para o céu, escorri, principalmente minhas estadas, e melecórdia. Pai nosso, Sainte, Seu Santo Cato, que vocês estão vivendo aí, vosso reino, ser feito a vossa vontade na terra, como o céu. Por nosso carinho, Deus perdoai-lhe, nossas ofensas. Diz, que nós perdoamos, que dependia, não chega a habitação, mas vai do mal, amém. 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 Pai nosso, Sainte, Seu Santo Cato, que vocês estão vivendo aí, vosso reino, ser feito a vossa vontade na terra, como o céu. Por nosso carinho, Deus perdoai-lhe, nossas ofensas. Nós perdoamos, que dependia, não chega a habitação, mas vai do mal, amém. Primeiro mistério glorioso. Glória ao Pai, e ao Filho de Cristo e Santo Pai, que você reclamem, meu Jesus, perdoai-lhe, vai-lhe, fogo e inferno. Leva as almas, tudo para o céu, escorri, principalmente minhas estadas, e melecórdia. Pai nosso, Tainte, Seu Santo Cato, que você está vivendo aí, vosso reino, e reflete que vosso vontade na terra, como o céu, por nosso carinho, de novo e te perdoai-lhe, nossa ofensas. Assim como nós perdoamos, o que te ferimos, não chega a habitação, mas vai do mal, amém. 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 Amém.